É isso aí Ricardinho, são 11 horas e 40 minutos, você que é fã de luta e da boa luta do Boa MMA pode ficar ligado com a gente porque o assunto agora é rei da selva dia 20, a quadra da aparecida simplesmente vai tremer e a gente a partir de agora faz como de prática recebe aqui os lutadores para apresentar para você cada uma das lutas, quem serão esses personagens e já está aqui ao meu lado o Wilson Jamaica, um dos lutadores, um desses guerreiros que participam do rei da selva, bom dia, seja bem vindo Jamaica Bom dia Russo Primeira vez lutando no rei da selva? Primeira vez Olha eu vou te falar uma coisa, já recebi aqui alguns lutadores assim de primeira viagem no rei da selva e geralmente eles não escondem a ansiedade porque é um dos maiores eventos que a gente tem na região norte, como é que está a sua preparação? Estou treinando muito, espero que meu adversário esteja treinando, estou treinando bastante Eu no seu lugar não esperaria isso, olha eu vou te falar o seguinte, eu falaria o seguinte assim se você me perguntasse aí Amaral, como é que está, está treinando muito, rapaz eu estou treinando muito e eu espero, espero que o meu adversário não esteja treinando Seria uma boa né, seria bacana se fosse assim Diretor, a gente tem um VTzinho aí do rei da selva? Vamos colocar então o VTzinho do rei da selva na tela para você 11h41 Casa cheia Torcida empolgada A quarta edição do rei da selva combat foi realizada na quadra da escola de samba da Aparecida 11 lutas Combates intensos Rei da selva combat 5 Dia 20 de junho na quadra da Aparecida Duvido se não dá um friozinho na barriga no momento em que vem isso aí, fala aí pra gente Dá sim, mas treinando, estou preparado para tudo Olha, eu vou te falar uma coisa, sabe o que é bacana, principalmente ali na quadra da Aparecida, é o calor humano Como é um ambiente assim, mais reduzido em que a própria torcida fica mais próxima ali do octógono Rapaz, o lutador quando entra, ele, se ele tiver uma boa torcida, ele tem um incentivo certamente muito maior Como é que está essa preparação e esse apoio aí? Estou me preparando bem, o apoio está melhor do que nunca, todo mundo está me apoiando, os patrocinadores, todo mundo Qual que é a especialidade sua? Jiu-jitsu, Muay Thai, estou aí pro chão, porrada, estou preparado pra tudo É mesmo, rapaz, mas olha só, o Jamaica Thai é otimista, são 11h44 pra gente conhecer mais sobre esse lutador que está aqui ao vivo com a gente Solta a VT na tela, diretor Parando, estou me preparando em cima, Muay Thai, chão, estou preparado pra tudo E aí ele vir, eu estou aí, estou treinando pra isso E nós vamos ter que ganhar, estou treinando pra ganhar Tá bom, o cara é bem duro, o cara que eu vou lutar Minha segunda luta que eu vou fazer, estou precisando ver se eu posso melhorar, se eu tenho pra melhorar E vai ser uma boa luta, se eu não cair pra porrada, se tiver que ir pro chão, vou pro chão Estou treinando pra isso, porque um dos meus professores foi os melhores, estou treinando pra isso O Pará é que a gente vai ser uma boa luta, sei que o cara é duro, mas eu também sou, eu vou estar esperando ele O que der e vier, estou aí, tocar uma porrada, chão, é nóis Petro, na minha opinião, um dos melhores de Manaus e do Norte É muito bem organizado, pontual, que é difícil ter um evento nacional assim, começar na hora, a não ser eu ao vivo E vai ter um grande crescimento aí, no Brasil, acredito Vim muito bem preparado, né, a gente não coloca nenhum atleta que está mais ou menos não A gente está 100% e é bom que eu já conheço o adversário dele, também já fui treinador do Josiel Então acredito que vai ser um lutão Muito bom, muito bom Wilson, o Jamaica está aqui do meu lado, categoria 77 quilos, meu irmão, parabéns aí pela preparação Vou dizer o seguinte, continue assim, que eu quero ver, é lá na hora, viu Boa Bacana, Marcelo Asmar Fala daí com o adversário do Jamaica, hein Meu cabopa, estou aqui com o Josiel Costa, tudo bom Josiel, bom dia Tudo bom, bom dia Tu viu aí que ele falou que era duro, o Josiel deu uma olhadinha assim, vai ganhar o negócio É, eu sei que ele é um cara duro, já treinei com o treinador dele, sei que ele é um profissional assim como eu, né E como ele falou, está treinando duro, eu também estou treinando para a gente fazer uma boa luta, né Que é o que a gente espera fazer, proporcionar para o público que vai estar lá, uma boa luta E se Deus quiser, me pensar, sair com a vitória, né, estou treinando para isso Olha só, o Josiel Costa, ele tem 3 anos, ele luta 3 anos no MMA, categoria 77 quilos, amazonense também, é a primeira vez no Rei da Selva Como é que é essa estreia? Bom, ansioso, né, graças a Deus eu tive a oportunidade de estar lutando no Rei da Selva Agradeço ao Samir, ao Diogo pelo convite, espero representar bem a minha equipe, fazer o meu trabalho, mostrar o meu trabalho E se Deus quiser, como eu falei, sair com a vitória Bora ver como é que está o treinamento do Josiel Costa Eu ia perguntar o que ele faz tudo, mas eu acho que o vídeo vai contar muita coisa aqui E eu quero fazer uma pergunta para o Josiel, como é que é que funciona essa história do treinador Que era com ele, tudo mais depois do vídeo, vamos ver agora, coloca na tela Sei que eu vou lutar com cara duro, estou me preparando, estou treinando muito Graças a Deus, Deus tem abençoado o nosso treino aqui, treinando forte E peço que Deus me abençoe para fazer uma boa luta, cara, chegar lá, representar a minha equipe bem Poder mostrar o meu trabalho, para a gente dar a vida aqui todo dia, para chegar lá e fazer uma boa luta Estou treinando para acabar com a minha vitória, né, o nocaute e a finalização, acho que isso aí não importa muito O importante é a gente sair de lá vitorioso e quem tem a ganhar com isso é a gente, né, o público em si e o evento, né Então, espero sair de lá com a vitória Do jeito que vai ser, eu não sei, mas eu quero vir com a vitória, se Deus quiser, espero que dê tudo certo Aqui em Manaus é um dos melhores eventos, a gente acha que todo mundo aqui, qualquer atleta que tu for perguntar vai dizer que quer lutar, que tem vontade de lutar o Rei da Selva Eu não sou diferente, tenho muita vontade, graças a Deus apareceu a oportunidade, estou muito ansioso, cara, quero lutar, quero representar bem minha academia, mostrar meu trabalho E estou muito ansioso para lutar, é um evento muito bom, está de parabéns o Rei da Selva e para mim é só alegria, cara, treinar e se Deus quiser, vem de lá com a vitória Espero que o Jamaica esteja treinando aí para a gente fazer uma boa luta, não só para a nossa carreira, mas para o evento em si, né Então, treina aí, cara, que eu estou treinando para fazer uma luta boa, uma luta dura Olha, ele vai chegar muito bem, ele está pronto, ele é um cara que na realidade já vem treinando há muito tempo e que hoje está pronto para lutar qualquer um do peso aqui em Manaus A gente quer realmente que ele lute com os melhores, a gente quer que ele lute com os caras de nome para que a gente possa dar um passo a mais Então, quem precisar lutar nesse peso aqui, ele vai lutar Eita, é jiu-jitsu, muay thai, o que mais você treina? Boxe E boxe Agora, eu falei que eu queria fazer uma pergunta para o José, que eu fiquei aqui intrigada Como é que funciona essa história, o Cosme Jr. era teu treinador, sabe teus pontos fracos, sabe onde é que você é mais forte Agora ele está ali treinando o Jamaica, tem algum elemento surpresa, está preparando alguma coisa que o Cosme Jr. não sabe E para poder pegar o Jamaica lá no dia Não, acho que elemento surpresa eu não tenho, né, nosso trabalho é treinar, treinar forte, é o que a gente faz E o Cosme é um grande treinador, já foi meu treinador, sei que ele sabe onde é meu ponto forte, meu ponto fraco Mas acho que isso lá no dia não vai contar muito, né, que vai contar quem estiver com mais força de vontade, mais fé em Deus e estiver mais preparado, né, acho que isso é que vai contar Eu acho que conta mesmo, conta Samir, conta, o Amaral está aqui com o Samir conversando, Amaral, é contigo Pois é, Marcelo Asmar, o Samir Dias está aqui com a gente, organizador do evento Que é quem também acaba abrindo essa janela importantíssima para o MMA amazonense, para esses talentos, prazer tê-lo conosco mais uma vez Prazer é todo meu, né, obrigado pela oportunidade, né, estou vendo aí grandes atletas aí Dos dois, tanto como o Vitorioso e o que perder também, são dois atletas tops de grandes escolas, né, vamos dizer Como o professor Cosme, como o professor João Cardoso também E vocês vão esperar uma grande luta aí, de dois atletas de primeira linha aí nessa categoria Que é uma categoria que tem poucos atletas aqui em Manaus Agora eu faço questão que você me corrija no ar mesmo Eu falei anteriormente, chamando ali na passagem de bloco, antes do intervalo, dizendo que valia cinturão Essa é uma luta que não vale cinturão, não é isso? É, essa luta é uma luta casada, né, onde o vencedor vai ter crédito ainda pra lutar mais dois eventos aí E se Deus quiser vai subir, né, no ranking do evento e de logo, logo estarão disputando o cinturão Todos dois teriam crédito pra lutar hoje pelo cinturão Mas como seus professores e os próprios atletas já falaram Pô, deixa a gente ganhar mais credibilidade dentro do evento aí, logo, logo a gente vai correr atrás desse cinturão Samir, como é que estão as vendas dos ingressos? É, os ingressos já estão sendo à venda, né, preço de R$40, meia cadeira Área VIP no valor de R$70 Os camarotes também já tem poucos, tá, vocês tem que procurar os organizadores do evento Pra ver sobre o camarote E os ingressos estão sendo à venda na loja Paixão Vascaína, na Djalma Batista, quase em frente ao Plaza Quando você chegou aqui, você fez logo aquele convite, né, dizendo quando é que eu vou lá, quando é que eu vou lutar Rapaz, eu vou te ser muito franco Eu não vou porque não tem adversário pra encarar Não tem, meu irmão Eu tenho medo de bater na Maiana Vem aqui comigo, Samir, vem aqui comigo, Marcelo Asmar Vem aqui comigo na tela Coloca aqui, Gesiel Coloca aqui, vem aqui, Samir Cadê, Gesiel, aquela? Cadê? Gesiel, você não botou, Gesiel, eu não acredito Fazer gracinha comigo, tu coloca, né, Gesiel? Daqui a pouco a gente mostra Até porque daqui a pouco, Samir, tem mais dois lutadores aqui no estúdio, nós vamos mostrar E pra encerrar essa participação, vou pedir Vou pedir pro Jamaica, que tava de olho Enquanto tava passando o vídeo do José lá O Jamaica tava de olho já, tentando verificar ali alguma coisa A gente vai fazer Jamaica aqui no meio agora A tradicional encarada de vocês Pode chegar aí Esse é o Rei da Selva Que você assiste aqui com a gente No programa agora O programa da comunidade tá aí Dois guerreiros que logo mais se enfrentam Dia 20 Na quadra da Aparecida, meu amigo É brincadeira, não é? Rei da Selva Tchau 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 Tchau